Hoje eu conheci uma amiguinha nova. Ah, é? É. E você já conhecia ela? Eu conheci ela do parquinho. Ah, que bom. Mas eu não sabia que ela estudava na minha sala. Não? Não. Hoje eu dei um beijo nela e ela me deu um beijo. É, e a mãe dela, ó, ficou de olho no senhor. Cuidado, hein, Francisco. Vai lá pro banheiro, vai. Vai tirando a roupa que daqui a pouco eu vou te dar um banho daqueles. Vamos que eu te levo. Ah, Francisco. Oi. Você não me contou o nome da sua amiguinha? Clara. Clara. Clara e Francisco. Ah, combina. Eu vou tomar um banho também que esse calor tá insuportável, mãe. Meu avô disse que Clara era o nome da minha irmãzinha que morreu. É, vamos lá. Vamos, Francisco. Vamos brincar. Vem de cabalinho, hein? Ah, pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tô chegando pra valer. Tô chegando mesmo. Neném! Cadê? Cadê? O que foi? Neném, pode abrir. Que destroço. Neném, presta bem atenção no que eu vou te dizer. Olha, um carro bom, novo, zero quilômetros e com um ótimo preço. Não, senhora, tá me explorando, além da conta. Pelo amor de Deus, até pra ser explorado tem que ter um teto, um limite. Mas que... Greg, você não acha que a sua mulherzinha aqui que te dá tudo, não merece um bom carro pra andar por essa cidade tão perigosa hoje em dia? Você corre muito mais risco com o carro do que até, minha filha. Você pode pagar em várias parcelas. Eu posso pagar, né? Eu, eu que vou pagar. Com certeza. E é só assinar... Mas de jeito nenhum. Não, 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 de jeito nenhum. Eu não assino papel nenhum com você, pelo amor de Deus. Só vai piorar a chantagem. Que isso? Greg, eu já te pedi quantas vezes pra você não falar essa palavra que é muito feia, muito feia. Tá bom, eu pago à vista. Mas esquece essa história de carro zero, tá? Pensa num carrinho usado. Três anos de uso, quatro anos... Não, 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 não. Não, 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 amor, você não tá entendendo. Eu não sou mulher de usar carro usado, meu bem. Você quer me humilhar? É isso? Já pensou aquela megera me olhando e eu andando por aí pela rua com o carro usado? Você jura, né, meu amor? Você quer carro pra usar ou pra ostentar? Pras duas coisas. Bebê, para de ser pão duro com a sua mulherzinha. Poxa vida, eu te dou sempre tanto carinho. Não, 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 não. Não custa absolutamente nada, você vem olhar o carro. Carinho demais, carinho demais, sabe? Lá em casa, eu já tô começando a negar fogo, viu? Logo, logo, a Carmen vai me expulsar de lá por falta de uso. Tô começando a ficar fora do prazo de validade, chefe daqui a pouco. Bebê, mas eu aqui não tenho o menor problema com isso. Pra mim, você vai ser sempre o meu Greg. O meu garanhão. É lindo, bebê, tem preto, prata e branco. Não, esquece, esquece, esquece. Não, antes do carro. Tem várias coisas. Não, antes do carro. Você sabe dirigir? Não, você pode me ensinar, senão eu sou de menos. Vem aqui. Deixa eu te mostrar as cores. Vou brincar aqui de autoescola. Não, as cores são lindas. Ah, você quer brincar de autoescola? Não, não, entra aqui na minha autoescola, vem. Mas eu não sei dirigir. Eu te ensino, não é bem. Peraí, deixa eu te mostrar as cores. Não, vem aqui, não, esquece as cores. Vem cá, vem aqui.